E vamos continuar falando sobre o apagão para entender o direito do consumidor. Hora da coluna Seu Direito Digital. E vamos então receber ao vivo Leandro Alvarenga. Bem-vindo novamente. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem, Marisa. Leandro, vamos só complementar essa reportagem que a gente fez agora há pouco sobre enterrar os fios na cidade de São Paulo. Existe algum programa sobre isso já na nossa legislação? Pior que existe, Marisa. Existe uma regulamentação até nos contratos dessas concessionárias. São previstos que eles teriam que fazer, eu não sei dizer exatamente a quantidade, mas tem um valor de quilômetros por ano do contrato. Lembrando que esse contrato, por exemplo, da Enel é um contrato de 20 anos. E é claro que eles não cumpriram esta parte de fazer esse aterro dos cabos e, infelizmente, não se tomou pelas autoridades os mecanismos necessários para que isso seja feito. E aí prejudica ainda mais nesses eventos temporais que acabam com queda de árvore e danificando a fiação elétrica, né, Marisa? Pois é, como aconteceu agora até na última semana em São Paulo, eu queria até falar sobre isso com relação ao direito do consumidor. Leandro, nesses casos, não é, onde ocorre um apagão, as pessoas passam dias sem energia elétrica, sem água, quais são os direitos do consumidor? Ele só tem direito quando estraga alguma coisa, quando queima alguma coisa efetivamente que ele possa comprovar? Não, Marisa, não é só isso. Eu também fui vítima disso aí, Marisa. Fiquei de sexta até domingo à tarde sem luz. Nossa, bastante. Efetivamente, efetivamente. E quando voltou, ficou piscando ainda várias vezes. A segunda-feira ainda teve ainda... a luz ainda foi interrompida algumas vezes, né? E aí não foi só a luz, né? A internet caiu. Até sinal de, por incrível que pareça, até de telefonia celular, nem na minha casa, nem o celular pegava. Então eu estava sem internet, sem comunicação, sem nada. Pois é, vários policiais passaram por isso nesse período incrível, né? Exatamente, mas vamos lá. Primeira coisa, você pode, você tem dois tipos de dano. Nós falamos dos danos que são causados por prejuízos diretos materiais, né? Que é o quê? A perda do equipamento elétrico, a perda do que você tinha na geladeira, ali, eventualmente, no freezer, eventual empresário que tenha seus materiais acondicionados, né? Então tem essa primeira perda e tem a perda também pelos transtornos causados pela falta da prestação de serviço. Imagina você ficar ali, eu, por exemplo, com duas crianças, três dias sem luz, né? E teve que se virar nos trinta e voltamos àquelas brincadeiras de criança, né? Também teve um salado bom, né, Marisa? Sim. Mas a noite foi um transtorno, viu? Imagina o banho, banho frio, várias pessoas tomaram banho frio, canequinha. Exatamente, eu fugi pra casa da minha mãe e fui tomar banho lá, né? Mas, assim, além desses danos materiais, você também tem os danos morais, efetivamente, que você pode pleitear pela falha na prestação de serviço. Toda a parte de operação de telefonia, tanto de telefonia, de internet, quanto de energia elétrica, né? Elas causam danos que vão além do contrato, né? Os prejuízos podem ir além do contrato e, no caso da energia elétrica, que é um bem essencial pra nós, né? Pra nossa vida, efetivamente, ela causa um transtorno muito maior e isso pode ser indenizado se você entender ali que houve ali, passou daquela situação que nós chamamos de mero aborrecimento, né? Não é um mero aborrecimento você ficar três dias sem luz na sociedade de hoje que nós vivemos, que tudo é conectado, tudo precisa de energia, né? Então, há uma grave falha na prestação de serviço que pode ser indenizado. Com relação aos bens materiais, vamos dizer assim, né? Alimentos, perecíveis, remédios, né? É importante você ter as notas fiscais e pedir entrar em contato com a operadora e pedir o ressarcimento desses valores, mandando pra eles. A operadora, você tem que guardar esses produtos, não pode jogar fora, porque a operadora tem direito de vistoriar. Sendo produtos perecíveis, ela tem um dia pra vir na sua casa vistoriar. Se ela não vier, depois do protocolo, aí sim você pode descartar com as provas que se reuniu. Apesar de não ser obrigatório, eu recomendo tirar foto, mostrar como ficou a geladeira e aí você procurar ou pro com ou a justiça. Com relação aos produtos elétricos, Marisa, que aí tem um pouco diferente, né? Você vai entrar em contato com eles, eles vão ter ali dez dias pra te dar uma posição com relação ao que você vai fazer. Eles vão, provavelmente, indicar uma assistência técnica, identificando que houve ali o dano decorrente da corrente elétrica, seja porque voltou a energia e aí às vezes volta com uma carga muito alta e queima o produto, ou pela falta, quando caiu, quando tava funcionando e parou de funcionar, eles vão mandar reparar ou vão te indenizar e aí essa indenização tem que ser paga em 20 dias da solução. Se não efetuar o pagamento também, aí você tem que buscar ali os meios legais, que aí pro com ou juizado especial, lembrando mais uma vez que até 20 salários mínimos você não precisa de advogado, mas é bom você ir instruído. Se caso você precisar procurar a justiça em decorrência de danos elétricos a materiais duráveis, né, bens duráveis, liquidificador, geladeira, fogão, o que você quer que seja, é bom você ir com três orçamentos feitos e possível um laudinho pra que seja constatado que foi decorrente de descarga elétrica ou falta de energia pra mostrar que aquele dano que o produto tava funcionando e não estava por conta disso. Porque certamente a operadora que negou, né, ela vai tentar contestar e falar que não foi, que foi outra coisa, que tava quebrado antes e aquela história toda. Então você já vai ali municiado com o valor do reparo, o valor do produto e três orçamentos ali de quanto custaria pra reparar ou pra substituir o produto. Ou seja, não é complicado a pessoa fazer esse requerimento, né, não precisa ir até uma justiça, um pro com já é suficiente pra pelo menos você iniciar ali um pedido de ressarcimento. Sim, é importante você entrar em contato com a operadora de energia elétrica e guardar os protocolos. Isso é muito importante porque os prazos de reparação, né, dependem desse protocolo. Então o prazo de um dia pra fazer a vistoria, que depois ela não pode dizer que se ela não foi fazer a vistoria, ela não vai poder impugnar aqueles produtos dizendo que não foi ele se você tem uma prova, nós chamamos a inversão do ônus da prova a favor do consumidor. No caso do elétrico, a mesma coisa. Então é muito importante que, independente se você vá pro pro com ou pra justiça, que antes você procure a operadora de energia elétrica e faça a reclamação, guarde o protocolo com a data e hora e aguarde os prazos legais. Pois é, a gente até deu uma risada aqui, brincou um pouquinho com essa relação do banho, da canequinha, mas é um assunto extremamente sério, não é, Leandro? Avalega, quatro dias, né, as pessoas sem estrutura. Tem gente sem luz até hoje, hein, Marisa? Pois é. Sem luz normal até hoje. E você imagina uma residência que dependa de um oxigênio, de algum idoso que pode se machucar ali no escuro. E é importante, caso você tenha gastos extras, por exemplo, olha, eu tenho um parente em casa que tem oxigênio, eu precisei contratar um gerador de energia, você pode cobrar essa contratação de gerador como perda de danos ali da companhia também, Marisa. Porque ali é uma questão de vida, de saúde, e que há uma falha, ela tem que arcar com essa falha. Pois é, é um problema sério que precisa ser resolvido, né, Leandro? Não dá para ser... E temos previsão, né, de temporal e de chuvas fortes novamente agora, para esse final de semana, sexta-feira, sábado, vamos ver como que acontece. Infelizmente, a gente nem se recuperou, já está vindo outra pancada, né, Marisa? E é importante também lembrar que as autoridades têm que agir de uma forma mais incisiva, né, Marisa? Nós vemos aí, tanto o governo federal, que é quem cuida do contrato ali, o governador, o prefeito aqui de São Paulo, brigando muito, e a própria ANEL, que seria o órgão regulador ali, numa situação omissa, né? Infelizmente, ela não está agindo como deveria, como se espera de uma agência reguladora para defender os consumidores, defender a sociedade, né? Está parecendo que ela está mais defendendo a ANEL do que as pessoas, isso é muito complicado. Pois é, está certo que a gente não controla eventos catastróficos da natureza, mas a sua reação tem que ser rápida e tem que ser preventiva, de você conseguir atender rapidamente a população. Se eles tivessem cumprido o contrato, Marisa, os investimentos que eram para ter sido feitos, enterrados, cabos que deveriam ter sido enterrados, que nós falamos aqui, certamente os transtores não seriam feitos. Saiu uma matéria que o Tribunal de Contas identificou, por exemplo, aqui em São Paulo, que a ANEL, se não me engano, o número chega a 200 milhões de reais que ela deixou de fazer investimentos. Fora que ela dispensou muitos funcionários e nós vimos aí alguns programas de televisão mostrando que enquanto a cidade estava em um caos, tinha metade da frota parada dentro da garagem. Então, é muito complexa essa situação, né? Pois é, tem que cobrar mesmo. Bom, vamos mudar de assunto agora. O Ministério da Fazenda apresentou uma proposta que prevê a regulamentação das big techs e da inteligência artificial. Leandro, o que diz esse plano? Conta pra gente. Bom, vamos lá, Marisa. Todo mundo achando que eu estou querendo regular a rede social, mas não é bem assim, Marisa. Na verdade, é uma regulação do mercado de redes sociais, mercado de dados e marketplace. É uma regulação que ele pretende evitar o que aconteceu na Europa recentemente, que foi os grandes cartéis, o controle de mercado por conta dessas plataformas. Então, ele está criando, na verdade, um projeto de lei, uma lei, onde o CAD, que já é o órgão regulador aqui para evitar cartéis no Brasil, vai ter poder de caso a caso, conforme o segmento, atuar com essas big techs para regular esses mercados, evitando ali, garantindo a proteção de dados, garantindo a competitividade, preço justo e não impedindo o aparecimento de novos players. Então, é uma regulação, mas na parte econômica e não na parte ali do usuário, do dia a dia. É uma medida importante. Lembrando que na Europa foi muito criticado quando foi feito isso, elevou-se muito as discussões judiciais, a Europa já fez essa regulamentação, mas a tendência é que no Brasil essa regulamentação seja menos burocrática do que foi feito na Europa, até pelas características do nosso mercado e da nossa necessidade de desenvolvimento econômico. Mas, a princípio, vão ter as discussões ali, a ideia é boa, agora vamos ver como vai ser a execução. Nós não estamos falando aqui em nada antes que o pessoal critique em casa, em direito, tirar direitos dos usuários ou fazer censura, como em alguns outros PLs. Nós já criticamos aqui, é pura e simplesmente a regulagem do mercado de big techs no sentido comercial da coisa. Ah, entendi. Bom, e uma nova assistente de IA voltada para o setor jurídico, Leandro, a sua área, foi lançada nesta semana, batizada de Jury. Essa tecnologia tem como objetivo automatizar atividades repetitivas e agilizar, perdão, tarefas operacionais e estratégicas em escritórios de advocacia. Leandro, como você enxerga essa tecnologia chegando e facilitando a área de direito? Bom, a primeira coisa é que eu brinquei com a minha filha essa semana, a Marisa, que ela falou assim, a professora falou para mim que o advogado vai acabar de existir por causa da inteligência artificial. Eu falei, não, filha, não é assim que funciona e também não é para isso. Na verdade, essas tecnologias têm ajudado muito o escritório de advocacia nos trabalhos repetitivos. Nós temos o Watson da IBM nos Estados Unidos, que faz um sucesso tremendo. Ele já faz petições, já faz uma série de coisas, não está aqui no Brasil ainda, não está adequado à legislação brasileira ainda, mas é uma tecnologia que já existe há mais de cinco anos nos Estados Unidos, por exemplo. Essa Jury, eu não tive ainda a oportunidade de testar, mas conversei com algumas pessoas que conhecem, que já testaram essa semana. Essa semana foi muito corrida por conta da Enel, aí deu muito trabalho aqui em São Paulo para atender. Mas essas tecnologias já são importantes, Marisa, porque existem muitos trabalhos na advocacia, assim como em todas as profissões, que são trabalhos repetitivos, não são trabalhos tão intelectuais. E a gente acaba perdendo tempo fazendo algumas coisas que a máquina poderia nos substituir. Isso não quer dizer que vai acabar com o advogado, né? Mesmo porque a experiência nos trouxe até com o próprio chat-chat de EPT, que eu uso bastante no escritório, por exemplo, que ele inventa jurisprudências, ele inventa, às vezes, leis, inventa doutrina. Para quem não sabe, doutrina é citação de um autor. E quando a gente vai buscar a origem daquilo, não existe aquilo. Já tivemos casos nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, de advogados que não conferiram o que foi feito, pegaram aquilo, colocaram no processo e deu problema, né, Marisa? Porque ali você está criando, falsificando uma coisa que não existe. E isso pode trazer problemas jurídicos para o advogado e para o cliente do advogado. Ele pode ser até condenado em uma situação mais extrema, em litigância de má-fé. E o advogado pode responder processo ético na OAB, por estar inventando aquelas circunstâncias, além de ter que indenizar o cliente, caso essa invenção tenha algum prejuízo. Então, nós temos aí dois pontos. A tecnologia vem para ajudar bastante o mundo jurídico. Eu acredito que esse software deve ser mais um desses que está vindo com inovação, está vindo com uma expertise. O diferencial desse software, pelo que eu li, ele já é adequado para a legislação brasileira. Então, ele deve ter já aí feito, ter sido feito um teste aí por trás com alguns escritórios que devem ter sido selecionados. Então, ele já tem uma certa expertise com o sistema judiciário brasileiro, né? E aí vai ajudar na criação de contratos, criação de petições mais simples. Nós vemos aí, hoje, se você der um buscador, para não falar nenhum deles, né? E colocar, ó, eu quero um contrato de M&A, eu quero um contrato de alocação, você vai achar diversos modelos, mas você precisa ter, não é só pegar, copiar e colar, né? Você precisa ter a expertise e aí o advogado entra ali para conferir se aquelas informações estão certas, se ela está adequada àquele caso concreto, né? Esses dias eu fui fazer um teste, eu peguei uma sentença e subi no chat GPT e peguei o recurso da parte contrária, né? Que estava recorrendo e subi também e pedi para ele comparar e fazer a peça de defesa do recurso. Uma porcaria. Ele não foi um bom advogado. Não, ele não foi um bom advogado. Meus estagiários do escritório são melhores que ele. Eu estou brincando. Na verdade, é claro que ele está aprendendo ali, é um serviço mais complexo, né? A gente sabe que tem que ler uma peça grande, mas ele tentou fazer, trouxe alguma linha de documentação. Eu acho que ele ajuda, essas IAs, pelo menos as que eu testei, ele ajuda você para te dar a ideia inicial, mas não serve para você ainda, nesse modelo que nós estamos hoje, para você ter uma confiança de você pegar, copiar e colar e mandar para o juiz. Eu não tenho essa coragem, mesmo porque tudo que eu peguei até hoje, seja com a IA da chat GPT, da Microsoft, da Google, todas elas, sem exceção, na parte jurídica, seja brasileira ou europeia, que é onde eu atuo também, trouxeram aí informações equivocadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que checar sempre, né? Então, até para evitar problemas éticos para nós e problemas para os clientes. Mas eu acho que é uma boa ferramenta, não é a primeira, não vai ser a última, e vão vir muitas mais, e esperamos que venham. Venham trazer novas tecnologias, e os advogados, ou quem queira fazer direito, não vai acabar a profissão. Fiquem tranquilos, só tem que se adequar e buscar as novas tecnologias, como toda a profissão. Do mesmo jeito que a tecnologia vem tirando serviços braçais, elas vêm criando novas profissões. Nós temos ali, por exemplo, Marisa, na área de direito, os DPOs, os encarregados de produção de dados. A própria lei de IA, agora, ela já prevê, prevê na Europa, prevê aqui no Brasil, a criação de um encarregado de inteligência artificial. Então, vão ter uma série de CTOs, uma série de profissões que estão sendo criadas também. Então, não é só acabar com a profissão. Ele vai acabar com as profissões que sejam repetitivas e vai criar profissões mais intelectuais. É isso, é o ponto. Novas oportunidades, não é? Exatamente. Está aí, Leandro Varenga, mais uma excelente participação a assuntos bem interessantes hoje, Leandro Varenga. Gostei, gostei, gostei também, Marisa. Quinta-feira a gente retorna. Muito obrigada, querido. Marisa, uma boa noite para você, uma boa noite para você de casa. Aguardo vocês na próxima quinta. Fiquem com Deus e mandem suas perguntas. É isso aí, pessoal. Vocês já sabem, para participar do quadro Seu Direito Digital, basta colocar a sua dúvida com a hashtag Seu Direito Digital nas redes sociais. Quinta-feira que vem, tem mais Leandro Varenga aqui com a gente, ajudando a entender melhor essas discussões todas. Obrigada. 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 Obrigada.